Música Toque por mim, Espírito Santo Toque por mim, Quando eu tocar nos outros Toque por mim, Há sempre alguém Sozinho, Precisando de um amigo Toque por mim, Espírito Santo Toque por mim, Ame por mim, Espírito Santo Ame por mim, Tua unção em mim Transborda, Ame por mim Corações estão feridos Só o amor, Pode tocá-los Ame por mim, Espírito Santo Ame por mim, Espírito Santo Ame por mim, Espírito Santo Fale por mim, Espírito Santo Fale por mim, Como um rio no deserto Fale por mim, Como fonte de águas vivas Que semeiam paz, Que semeiam paz e alívio Fale por mim, Espírito Santo Fale por mim, Espírito Santo Fale por mim, Minhas mãos serão as Tuas mãos Sempre abençoando Meus lábios se abrirão Para falar Serei como o bom Samaritano Para quem precisa Quero ser a Tua casa Viva em mim Quero ser a Tua casa Viva em mim 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 Viva em mim